Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir um pouco do show do João Gomes na cidade de Pau dos Ferros, galera, um super show, se você estava neste show, comenta aí, se gostou do super show do João Gomes, pode escrever aí nos comentários, mas antes de iniciar, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, deixe seu like, galera, se inscreva-se e ativa aí o sininho pra sempre que lançar um vídeo e você não perder as notificações, fica com o show do João Gomes. Música 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 Música